Meu nome é Júlia Anquier, eu sou diretora e roteirista do filme Adeus à Carne, que é um filme sobre três meninas no Carnaval do Rio de Janeiro, e aí, nessa aventura que é sempre o Carnaval, um homem cruza o caminho delas e isso vai desencadeando uma série de situações bem intensas e com gravíssimas consequências. E o desfecho do filme, na verdade, ele é bem aberto, ele é quase um punchline, ele é o desfecho da piada, de certa maneira. Na última cena do filme que você percebe que você estava assistindo um thriller o tempo inteiro, quando, na verdade, antes parecia mais um drama ou qualquer outra coisa, então ele é um grande momento de virada, sendo que ele vem no finalzinho do filme e, por mais que seja bem incisivo e forte o desfecho do filme, eu acho que ele deixa em aberto, ele abre muitas questões, porque ele tem um caráter quase surrealista, ele te deixa em dúvida sobre a veracidade daquelas situações, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu. Me desaconselharam muitas vezes a fazer o filme da maneira como eu queria fazê-lo. A última cena é bem forte, principalmente para alguém que tem um pênis, ela é uma cena que causa muita repulsa. Durante o processo do roteiro, me desaconselharam a filmar essa cena, durante a pré-produção foi sempre uma questão, o conteúdo gráfico da cena mesmo em si. E durante a montagem, vários orientadores me proporam, inclusive, mudar toda a história do meu filme e colocar uma voz em off para mudar tudo, porque eles achavam que aquela cena não podia estar lá. O meu orientador, um dos meus orientadores, eu tive dois, mas um deles tem hoje em dia acho que 92 anos, então foi muito complicado trabalhar com ele, porque ele não entende o meu filme até hoje. Ele não gosta do meu filme até hoje, não entende o meu filme até hoje, mas eu acho isso legal, porque eu acho que é sobre isso também. Eu acho que ainda bem que ele não entende, porque seria anacrônico eu fazer um filme que ele entenda, ou ele entender o filme que eu fiz. E eu acho que a vida também é sobre isso, sobre entender que o mundo mudou e que o fato dele ter mudado vai causar reações e que essas reações são necessárias para a gente ver o progresso que a gente está fazendo no final das contas.